Minha hotel 5 e 1 Uau, um hotel 5 estrelas Uau, um hotel 5 estrelas Boa tarde Boa tarde, mocinha, eu gostaria de um quarto O seu quarto Ele tá bem aqui Se quiser de pegar alguma coisa, ligue na repetição Já sei, vou olhar um vídeo da TomTomBot no YouTube O quê? Mas não tem internet Como assim? Não tem internet Vou ligar na recepção Alô, pra repetição Alô Oi, mocinha, fui ver o canal do YouTube Da minha youtuber favorita E não tem sinal de internet Todo hotel tem sinal de internet Equilíbrio da sinal Cem reais Por quê? Cem reais? Aham É pegar o lugar Vou ter que aceitar Muito engraçado Como assim? Minha internet acabou Como assim a hora de dormir? Não tá na hora de dormir Não tem algum sono? Aff, vou ter que dormir Ah, vou ter que dormir Ué, mas aqui não tem travesseiro Ah, mas todo hotel tem travesseiro e coberta Vou ligar na recepção Boa tarde Você pode me ajudar? Aqui no meu quarto não tem nem coberta e nem travesseiro Na boa, eu arrumava Aqui tá Não esqueça, isso vai ter Cinco reais O quê? Uma cobertinha desse tamanho é cinquenta reais? Cinco reais de dormir Ai, e ainda por cima essa coberta é pequena E ainda por cima essa coberta é pequena Hotel cinco estrelas é nada Hotel uma estrela Hotel cinco estrelas é nada Hotel uma estrela Hum E pé, e pé? Tem que pagar Traz o pé do isco Não, eu preciso melhorar a motel Agora sim Beijo, beijo Beijo, beijo Tchau Tchau Tchau